Oi gente, tão gostoso gravar aqui em casa? Tô amando! Então, hoje eu separei pra vocês algumas dicas de produtinhos pro rosto, porque eu sei que todas nós mulheres adoramos, é muito importante roupa bonita, andar na moda e tudo mais, mas a pele bem tratada, eu acho que é assim, essencial. Eu tenho a pele seca, tá? É normal pra seca, então se você tem a pele muito oleosa, não são todas as dicas pra você, tá bom? Então, pra ter uma pele bonita, é muito, muito importante você lavar de manhã e à noite, pra tirar maquiagem, pureza, expolição, enfim. Eu gosto de lavar com água, tem gente que gosta de passar só um algodãozinho, eu não, então se você é como eu, esses dois aqui são essenciais. Vou falar desse primeiro, que é da The Body Shop, tá? Hoje tem muitas lojas no Brasil todo, aqui em Piracicaba tem uma loja no shopping. Ele é uma espuma facial, tá? Super suave, com vitamina E. Muito, muito bom, tá? Eu intercalo, eu nunca gosto de usar sempre o mesmo produto por muito tempo. Eu intercalo muito com esse daqui, eu já tô no meu terceiro ou quarto. Ele é da Perricone, é um cleanser nutritivo. Gente, vocês não têm noção, isso aqui, ele é tipo um sabonete, você lava com água e ele faz uma espuma deliciosa, cheirosa, e a hora que você enxuga a pele, aquela pele tá assim, lisinha, sabe? Hidratada, bonita. Eu gosto muito desse, tá gente? Super recomendo. Depois da pele lavadinha, você precisa tonificar, tá? Ah, antes de tonificar, não esqueçam de tirar a maquiagem dos olhos. É importante usar um demaquilante para os olhos específicos, que não seja tão agressivo. Porque essa pele é muito delicada, tá? Então você... eu gosto desse da Lancome, ele chama Be Facial. Esse é uma embalagem pequenininha, e se você encontrar, é legal para levar em viagem, que você pode levar dentro da bolsa. Se não, a embalagem é um pouquinho maior, tá bom? Esse é o melhor, já testei, ó, vários, vários. Daí é a hora de tonificar. Tem um tônico top, que custa 3 reais, em qualquer farmácia, que é o soro fisiológico, gente. Se você ler aqui atrás, ele fala que é para a pele, ó, hidratação da pele. Então você põe no algodãozinho o seu soro, você mantém ele na geladeira, tá? Para não perder as propriedades. E ele vai limpar o restinho do que ficou, e vai dar uma tonificada. Se você quiser o mais caro, mais top, esse aqui é da L'Occitane, chama Eu Delicate, The Fresh Face Water, que é uma aguinha bem leve, tá? Perfumada, que vai limpar, hidratar e tonificar. Pele tonificada, hora de passar um hidratante. Como agora a gente está no inverno, eu gosto de um hidratante mais cremoso, mais oleosinho, que vai deixar a pele bem, assim, bem vistosa. Eu gosto desses dois, da L'Occitane, tá? Esse aqui é com 25% de manteiga de karité, eu uso à noite, tá? E esse daqui é com 15% de manteiga de karité, e ele tem o filtro solar 20. Gente, eu não sei se vocês conhecem, água termal, eu uso muito. Você só levanta, assim, seu cabelo, a sua franja, e passa assim, ó. É uma denícia, não borra a maquiagem. Eu gosto de passar isso nas pessoas, elas levam um susto. E para quem trabalha no ar-condicionado, como eu, é muito bom. Ou para quem trabalha num lugar com um ambiente mais seco, tá? É isso, acho que eu mostrei. Ah, esse daqui, se tá num dia frio, às vezes dá preguiça de lavar o rosto, né? Então eu uso essas toalhinhas, esses lenços de limpeza da Nivea. São os melhores nacionais que eu já testei, então eu super indico. E você pode levar na bolsa também, é bem prático, tá bom? É isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Eu ainda vou passar muitas outras coisas para vocês. Quero que vocês me mandem recadinhos, né? Falando o que vocês gostariam de ver. E sugestões, e críticas, e tudo mais. E é isso, não deixem de acessar meu Instagram, mazanete. E meu Snapchat, que é ma.zanete. Tá bom? Ah, e o blog, marinasanete.com.br Um beijo grande, até o próximo. Cheio de gotinho. E aí E aí E aí Stop I do what you do E aí E aí E aí E aí E aí E aí